A verdade não me libertou Eu acreditei no que falavam Se todos vissem o que me espantou Iam parar pra duvidar e questionar o que pensavam Mas quando eu falo dizem senta Mas não tem como porque já estou correndo Aqui é o nosso lar, mas agora eu me cansei Posso ser bem jovem, mas isso eu já sei As estrelas guiam meu destino Revelando o perigo que a lua Saber que uma luz está surgindo Me faz ser a primeira a tentar Um desejo só Que exista algo a mais pra nós Um desejo só Que exista algo a mais pra nós Mais pra nós Eu não busquei espaço pra crescer Aprendi a obedecer sem nunca rebater O meu corpo me instiga a viver Mas sinto algo me deter Meu medo de querer Pois tenho meus receios e devaneios Onde é melhor começar Eu já molho meus dedos Mas tenho que aprender a mergulhar Mas tenho que aprender a mergulhar Se alguém só me dissesse qual é o sentido certo Pois já não sei por onde eu vou As pernas temem As estrelas guiam meu destino Revelando perigos que há no ar Eu sei que há desafios no caminho Mas tudo que vier vou encarar Um desejo só Que exista algo a mais pra nós Um desejo só Que exista algo a mais pra nós Um desejo só Que exista algo a mais pra nós Um desejo só Que exista algo a mais pra nós